E aí pessoal, beleza? Gitsack novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, acabei de entrar no jogo aqui agora e o passe chegou Já vamos zerar ele, vamos ver tudo que tem junto com vocês Mas rapaziada, antes de conferir o passe Falando que eu voltei a vender Codepoint Quem quiser comprar é só me chamar no Whatsapp Rapaziada, é muita gente que tá chamando Então espere sua vez, demora de 1 a 5 dias pra cair o CP E bora lá Rapaziada, antes de pegar o passe Você viu que chegou uma caixa aqui, ó Uma caixa com um tanque do Gulag E um Wingswift totalmente top Isso aqui eu achei top, hein Se vocês quiserem que eu pegue, deixa nos comentários, fechou? E bora lá rapaziada Vê o passe de batalha Vamos lá Passe topzera aí, ó E é isso aí Chegou o passe de batalha Temporada 13 Guerra de Inverno Rapaziada É isso aí Então bora É em frente ao Frio com Adra Ellen Parker E operadores épicos de Guerra do Inverno E bora Temos aqui as armas Temos aqui a Peace Keeper Temos a Tomahawk no Plus E é isso Recompensa extra, desbloqueio instantâneo Vamos lá, bonitinho até Rapaziada Chegou aqui então A nossa Season Escalou nível 1 Ghost Nível 12 Chegou Ellen Parker Arrasa aí Vamos ver Eu quero ver o nível 50 Rapaziada Levo 50 Tem a nossa Peace Keeper Que é o meu próximo vídeo Fique tranquilo Que já já Eu gravo ela Acabando esse vídeo Temos o Adly Aí Fodones Tem essa mochila Levo 45 de Inverno Temos a GKS Levo 40 Vários Code Points B15 maioral Golem level 30 Level 21 PC Keeper pra todo mundo O YMP Level 14 Level 10 Essa HUS aqui Ellen Park Eu quero muito ver E é isso Topzeira demais Quadrinho também atualizou Que a gente fala sobre Level 1 Já desbloqueia o Ghost Então bora comprar Rapaziada Comprar Pass Premium Eu sempre compro Mais caro Tá rapaziada Pass de batalha O pacote Compre e ganha 12 Olha lá O que é disponível Tem esse Pilot Noturno Quem quiser eu gravo Esse Lobisome Boneco de Neve E uma Bordinha especial E o resto é tudo normal Custa 880 Já vou comprar ele aqui Bom, já vou ganhar 12 escalões E tá aí O Ghost Visão escura Man War Só fiquei chateada Que ela não tem efeito A skin é bonita Mas não tem efeito Uma helicóptero Ó, voltou esse Shopper Granadinha Já vi que a mira de Sarrão está linda Sarrão zona aí Ellen Park É o parque-abrigo Pilot E é isso Comprei o passe aí Até nível 12 E agora o que que eu vou fazer Agora eu vou zerar tudo E vou conferir item por item Rapaziada É isso mesmo Vamos ver aqui Obter escalões Como é que eu boto aqui 3145 Deixa eu ver assim Ó, comprar tudo Vou gastar 3145 Então bora né rapaziada É isso Partiu Gastei 4k de CP Pegando tudo 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 Já pra trazer esse conteúdo Pra vocês Então rapaziada Deixa like Compartilha esse vídeo aí Pra mim sempre continuar Fazendo esse tipo de conteúdo Tá aí tudo Vamos ver de pouco em pouco Ó Tem essa HBR Temos essa Kilobolt Esse Golem Na Sibéria Ah, tá legal Pensei que ia ser feio Não é não Temos essa HS 045 B15 Maiorão Machado Temos essa GKS Level 40 Se alguém quiser Já me avise Temos essa Outlaw G358 MP5 O Adler aí Ó Adler Perle do Montez Aí ó Legal hein Eu disse rapaziada Que é vir um Adler Que aquele não é seu único Tá Curti muito E a nova arma do jogo Aí que todo mundo Quer gameplay Beast Keeper É o nome dela Mas é Até é Beast Keeper Beast Keeper Decolagem Lembrando que daqui a pouquinho Eu já jogo com ela No próximo vídeo Tá E é isso rapaziada Zerei o passe Ficar atento Só nos itens Tá clã Eu acho que não compensa Nunca zerar o passe Lembrando que eu fiz isso Porque eu sou gerador De conteúdo Mas não compensa Tá Temos o Ghost E tal Vamos mostrar agora Eles aqui Vamos colocar essa moldurinha Aqui primeiramente Cadê as molduras Tem essa do passe Olha que linda E tem essa do Cara que é burguês Vamos colocar essa aqui Cartão de visita Vamos ver o cartão de visita Tá aí ó A porta solta Top demais E zerou a Ranked Né rapaziada Vamos ver no novo Aqui se tem alguma notícia Lembrando que a Sila Chega amanhã Hein rapaziada Quer dizer amanhã Não Depois de amanhã Cerevalanche Vamos ver os personagens Aqui Deixa eu criar uma classe Da Da Boazuda Aqui né Assalto Picekeeper Armeiro Já vou pegar ela Vou jogar do jeito Que ela vinha ao mundo E é isso Deixa eu pôr um pouquinho Nela Só pôr um pouquinho Pra botar um laser Nela Próximo vídeo Lembrando É ela Tá rapaziada Colocar aquele Abutre bolado Cadê Próximo vídeo Próximo vídeo Eu falo sobre ela E aqui tá os personagens Vamos dar uma olhada Aqui no Adler Vou equipar ele Aqui tá o Adler Boladão Temos o Golem Aqui ó Tá bem top Pra quem curte Essa skin E pegamos E pegamos a Alien Park Que é a nova Exclusiva Parque e Abrigo E o Ghost Olha a diferença Do Todo mundo falou que é igual É diferente Esse Ghost aqui é top Então esse foi o vídeo Rapaziada Espero que todo mundo Tenha gostado Quem curtiu Deixa aquele like Pra ajudar o Guiteira Próximo vídeo Jogando a Capice Aqui pro Lava 50 Isso aí Tamo junto Um abraço do Guitão E é nóis Valeu